Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 29 de junho, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 67 processos da pauta 95. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente Daniel Goulart e contou com a participação dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas Henrique Pandim. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes de cidades como Acreúna, Aporé, Caçu e Itajá, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.